Olá, meus amigos da Floripa Drone, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o lançamento da DJI, e eu diria o polêmico drone da DJI, o FPV Combo, esse carinha que está aqui na nossa frente agora aí, que está fazendo sucesso tanto positivamente como negativamente, por incrível que possa parecer para todos nós, tá? Eu vou falar sobre o que significa essa bagunça toda que está acontecendo sobre informações do que esse drone é capaz de fazer ou não, e principalmente comparar ele com drones desse tipo aqui, está lá em cima, está vendo? Um drone racer, tem outro modelo aqui. Outra situação é o sistema FPV, nós temos aqui já com esse óculos, que é o óculos V2, tá? Temos aqui outras situações que também fazem com que o seu drone seja um drone de FPV também. Olha lá a versão mais barata hoje em dia para você fazer um voo em FPV. Está aí, o VR Box também. E como é que você consegue fazer isso? Os drones já fazem isso há muito e muito tempo, tá? Há muito tempo atrás, os drones já fazem FPV. Eles fazem, por exemplo, o Mavic Pro, que já nem é fabricado mais, você tem ali a opção de botar ele em asa fixa, né? O WinFixit, está lá escrito no aplicativo. Então você consegue fazer com que ele tenha aqueles movimentos igual um avião. Tipo assim, né? Você não vê a estabilização do RAW, ele fica com a câmera fixa. Você consegue fazer o Phantom voar em FPV também, tá? Então tem diversas formas de você poder voar em FPV. O que a DJI quis fazer lançando esse equipamento? Eu estou dando a minha opinião, tá? A nossa humilde opinião. Nossa loja está no mercado há oito anos e eu voo um pouquinho mais do que isso, tá? Com drones. E gosto muito de fazer os voos FPV, tá? Esse drone é um drone que não vai ter a performance de um drone daquele. Isso aí você pode esquecer. Um drone daquele ali, um drone racer, que você consegue fazer toda a calibração do jeito que você quiser. O setup, vamos dizer corretamente, né? Você consegue botar PIDs ali, números ali, que esse drone não vai conseguir chegar jamais próximo do rendimento de um drone racer, tá? Outra coisa é a estrutura do equipamento, né? A estrutura do equipamento, esse equipamento foi feito para ser o que ele é, tá? O que ele é e o que ele entrega para você. Apesar de ele ter três modos, sendo que o modo número um é o modo estabilizado, né? Que é o modo normal, depois você tem o Sport Mode, que você que é cliente já da DJI, tem drones da DJI, sabe muito bem do que eu estou falando. E depois você tem o modo manual, que é aquele modo acrobático, tá? Que também é emocionante, é bacana, tá? Eu estou falando porque eu já voei com esse drone, eu já testei bem esse drone, eu voo com o drone em FPV, já usei VR Box com LIT, uso vários aplicativos para poder fazer o voo em FPV e também voo com o meu drone racer, tá? Aquele meu drone racer ali é um drone que tem um setup de 5S, ele é uma usina nuclear, dá 5S de bateria, tá? Aquilo ali é uma usina nuclear, tem uma velocidade incrível, faz manobras incríveis, tá? Que não chega, um drone desse aqui não consegue fazer. Ali você tem uma estrutura de fibra de carbono, aqui você tem uma estrutura plástica, tá? Então, você tem que entender que também você preparar um drone racer, você precisa de conhecimento, muito treinamento, tá? Para poder ter um drone racer voando como tem que voar. E outra coisa é que aquele drone ali, ele é todo de fibra de carbono, preparado para ser do jeito que ele é. E se der um cacete com aquilo ali, quebrar alguma coisa, nem se compara ao preço de quanto custa um drone FPV como que nem esse aqui, tá? Então assim, eu estou dando todas as considerações. Eu já vi muitos vídeos de... feitos aqui no Brasil sobre esse drone. De fora, obviamente, tá? De amigos meus pelo mundo todo aí, que a gente conversa sobre equipamentos que são lançados, tá? Nós temos aí a nossa rede social. E assim, eu estou dando a minha opinião sincera, baseada em tudo que eu vi e de tudo que eu já testei, tá? Porque eu já voei com esse cara e é um negócio bem bacana, tá? É bem bacana para você que vai comprar um equipamento, que não tem o conhecimento de, de repente, estar montando um drone racer, de estar pegando peça por peça, tá? De ter um sistema de transmissão FPV no seu goggles, que seja eficiente, porque não tem como negar essa imagem que você tem aqui nesse óculos, é maravilhosa. Você usa o sistema de alta qualidade digital, tá? Aqui no FPV Combo. Então é um drone que vai fazer com que você tenha emoções mais fortes. Você que está acostumado a voar com o seu drone da DJI, você tem o seu Phantom, Mavic 2 Pro, Mavic... Enfim, todos os outros modelos para trás, antes desse aqui, esse drone vai trazer sim emoções legais para você poder fazer imagens interessantes também, tá? E também, aqui, nós temos uma câmera boa, não é uma câmera ótima, não é uma câmera igual um Phantom 4 Pro, não é uma câmera tão boa quanto o Mavic 2 Pro, mas é uma câmera bacana, tá? Ali, você tem uma câmera que te transmite a imagem, uma câmera CCD, que vai te mandar a imagem para o seu óculos, né? Que, de repente, pode ser um Fat Shark ou qualquer coisa parecida, e ela é boa, mas na hora de gravar as imagens que ele está voando, você pode utilizar uma GoPro, até uma Hero 9, que tem imagens melhores, né? Do que essa aqui, do que essa aqui. Então é muito importante você ter essa consciência. A imagem que eu fiz com esse drone, eu vou mostrar nesse vídeo, é muito bacana. É bem legal, é de alta qualidade também, tá? Mas não é algo tipo cinematográfico, né? É isso que eu quero tentar deixar bem claro para vocês. Eu tenho aqui o kit FPV Combo, com Fly More, que significa ter o hub e as três baterias, tá? Então a DJI, ela utilizou nos vídeos de lançamento desse equipamento, outros drones para fazer algumas manobras que você vê lá. Eu até posso botar aqui no vídeo, manobras que não foram realizadas por esse equipamento. Então a DJI faz isso, ela monta todo um espetáculo para você ter aí, assim, infelizmente, vou dizer a falsa impressão de que esse equipamento vai te entregar aquilo. Mas na verdade não é isso. Não vamos nos iludir, né? Que tem coisas que esse equipamento vai estar limitado para fazer. Que um drone racer, né? Um drone racer que nem aquele ali que eu já mostrei para vocês, com um modo de voo acrobático, vai conseguir entregar toda aquela emoção e todas aquelas manobras malucas, velocidade, que nem um drone daquele é possível de se fazer. Porém, tá? Porém, esse é um drone que eu diria, você que tem a grana, né? Porque não é barato também. Um drone desse está sendo vendido atualmente na média de R$14.000,00 sem o kit Fly More Combo e de R$16.000,00 com o kit Fly More Combo. Então não é uma coisa barata. Não é uma coisa barata como um drone racer, que você consegue aí montar com câmera, com um bom radiozinho, um bom frame, aí por volta de R$2.000,00, tirando o óculos. Aí você tem o óculos de qualidade aí, efeito shark e coisa e tal. Aí você pode botar mais uma grana em cima. Mas aí bota mais uns R$3.000,00 em cima, você vai ter aí um drone por volta de R$5.000,00, um kit completo, né? Com drone racer, óculos e tudo. E aí você vai gastar por volta de R$5.000,00, vamos calcular. E aqui você está vendo que o negócio não é nada barato, tá? Mas esse drone, ele entrega coisas que só a DJI também pode proporcionar. Que é um aplicativo, então você vê aqui, tem o GPS, tem o direcionamento do drone, mostra toda aquela telemetria legal, né? Que a DJI faz e nós não temos como negar, que é bacana, tá? Outra coisa muito importante é entender que nesses três modos de voos que esse equipamento te proporciona, o normal, o sport mode e o acrobático, o tempo de bateria muda radicalmente. Então você já conhece aquela velha história da DJI. Ela diz que voa 10km? Não voa. Ela diz que dura 20 minutos? Não dura, né? Esse equipamento que está dizendo aqui na caixa, que voa 10km, eu fui a 3km e pouquinho e ele já voltou para trás, tá? Já deu, já pediu para voltar, tá? Mesmo porque a bateria não tem muita condição de autonomia. Então já saibam disso, ele quis voltar para trás, tá? 3,5km, é um teste que eu fiz, posso fazer outros testes também. Vou mostrar aí alguns voos do equipamento, tá? Já um drone racer, não precisa nem voar tão longe assim. Mas se você quiser botar ali um sistema crossfire e coisa e tal, você vai muito mais longe. Apesar de que esses drones não são feitos para ir longe, né? Eles são feitos para você voar até 1km no máximo, né? Chegar ali no local que você precisa e aí poder fazer imagens bacanas, que com certeza você vai conseguir fazer, porque ele realmente tem um modo manual dele, acrobático, que é interessante, é bacana, tá entendendo? É emocionante pilotar esse drone sem dúvida nenhuma, tá? Mas aí tem o seu preço e tem aí o gosto de cada um, tá? Essas são as considerações que eu precisava fazer em relação a todos os drones, a todos os comentários em redes sociais, tá? E no YouTube falando sobre este equipamento. Então, esta é a minha opinião sincera, tá? Como robista, como profissional e como proprietário da Floripa Drone, tá? Então, assim, a gente gosta de entregar um equipamento por um cliente que sabe exatamente para que que serve. Muitos clientes entram em contato conosco e querem comprar o Mavic 2 Zoom e eu acabo vendendo o Mavic 2 Pro porque para ele não interessava nada daquilo. Ele pensou que precisava daquilo, mas não precisava. Ou, de repente, eu vou entregar para ele um Phantom 4 Pro, entendeu? E por aí em diante. Então, saibam muito bem o que eu quero dizer em relação às performances e às limitações do FPV Combo, tá? Que eu digo para você, eu voei, achei bacana, tem um preço salgado, tá? Não vai entregar o que aquele drone ali entrega para você, mas também a comodidade de você tirar esse drone prontinho da maleta, ligar e voar não tem preço também. Por um outro lado, você poderia dizer pô, mas eu não sei mexer nisso, é um saco. Ter que mexer naqueles speeds realmente exige conhecimento, tá? Então, eu quero uma coisa pronta, bacana, legal. Com qualidade, você tem o DJI FPV Combo. Beleza, meus queridos? Espero ter ajudado vocês aí, elucidando todas as suas dúvidas. E qualquer coisa, deixe aqui nos comentários o que você quer saber, o que você precisa saber sobre este cara aí, o DJI FPV Combo.